Manos, Manos de Minas, Manos de Minas, Manos de Minas Quando se fala em DJs, logo vem a cabeça a imagem de um cara parecido com o nosso Eric J, né não? Eu mais gosto quando manda a rima Mas para tudo Se for numa balada e o DJ tiver mais de 50 anos, o que você vai achar? Extraio, no mínimo Bacana, porque ele tem experiência Poxa massa, maravilhoso Pois é, uma escola de DJs de São Paulo resolveu abrir uma turma para uma galera com mais de 50 anos Alguns alunos que apareceram na escola interessados acima de 50 anos Aí a gente pensou, então o legal seria fazer uma turminha só para eles ficarem à vontade Toda vida eu tive um sonho, quem sabe, né? Na continuidade ainda pode ser aquela DJ Anny Melri, né? De início foi complicado porque eu não estou familiarizado com esse tipo de equipamento Você aprende, aprendi Eu queria fazer alguma coisa diferente E eu adoro o ritmo, eu adoro dançar E quando eu saio para dançar, eu saio com a moçada Ou é aluno, ou os meus sobrinhos A gente se estranha, né? Mas depois a gente pega o ritmo, né? Aí fica fácil No curso, esses manos e minas da melhor idade Aprendem desde o básico, como ligar e regular os equipamentos Até técnicas mais avançadas, como o Squatch e o Back to Back Mas o principal mesmo, ele já tem A paixão pela música E essa onda não está rolando só por aqui, não A inglesa Ruth Flowers, de 69 anos Mais conhecida como Mommy Rock Tem lotado casas noturnas na Europa E quem acha que esses DJs do Brasil gostam de músicas mais tranquilas, suaves Está bem enganado Eu gosto de música eletrônica Gosto de música house, música eletro, tech house Dance, techno e house Hip hop Eu gosto de funk music Eu gosto de jazz Eu gosto de rock romântico Adoro a Rihanna Ela é romântica também, né? Certos do que querem, esses DJs seguem firmes E nem ligam para os preconceitos que podem rolar A idade depende mais que nada da cabeça de cada um Tenho a opinião e tenho pautado minha vida na ideia De que a vida tem que ser alegre E feliz até o último, segundo Família, põe o obstáculo daqui É nora, é filho, né? Ex-marido Então fica ali, né? Mas é o que gosto, não é isso Mesmo assim, você vem, faz e vai ser feliz Vai, vai Vou pretender, pretendo Deus me dá vida e saúde Que Deus é forte, é mais Ele tá junto comigo e eu vou chegar lá Deixa que dizam, que pensem, que falem Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também Manos e Minas Manos e Minas Manos e Minas Minas E aí